A Eurotrofa dedica-se ao comércio de máquinas e equipamentos. Está assediada em Santiago de Bulgado, uma freguesia da cidade de Trofa, área metropolitana do Porto. A gama dos nossos produtos é diversificada e abrange três grandes grupos. Construção civil, aquecimento e agricultura. Somos responsáveis pela introdução no mercado dos vários produtos, fazendo-o com marcas próprias registadas. Forte, Fortelar, Agricol. A Eurotrofa foi fundada há 40 anos pelo insigne empreendedor Manuel David Ramos, pai dos atuais administradores Rosália e Carlos Ramos. Não decida sem nos consultar. Privilegiamos a qualidade. Temos preço.